Cabelo tava ok, unha tava ok, até eu perder tudo e ficar pobre de novo. Quem vai me querê, Luane? Quem? Riqueza é isso, gente. É isso aqui, amplitude. Conforto é isso, riqueza. Ai, eu adoro ser rica. Dinheiro que vem fácil. Senhora Selminha Oléria Silva. Já vi esse filme, hein? Vai fácil. A partir de hoje. Pô, bom dia. Você não terá mais acesso ao dinheiro. Ela tem o mesmo nome que você. E agora tá alegando que a fortuna foi pra Selminha errada. Tô pobre? Dá uma luta, pessoal. A fonte secou, Rubens. Não tem mais nada pra você aqui, não. Ô, Selminha. No ruim, no ruim, eu tenho essa casa aqui, eu tenho esse teto, eu tenho essa mesa. Parece que eu também sou dona dessa casa. Difícil agora vai ser a Selminha cair na real. Pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ter tido acesso ao produto bom e ir pro produto ruim. Se eu quiser comer uma carne, eu vou ter que fritar uma cutícula minha. Como é que eu vou conseguir dinheiro, Grácio? Trabalhando, né? O jeito normal é trabalhando. Tem um lugarzinho aí pra eu ficar, amiga? Eu tô pobre. O problema não é justiça e solteira. Quem vai me querer, Luan? Quer? O jogo realmente virou pra mim. Salada mista? Pera, uva, maçã, morango. Ai, vai ficar, hein? Ó, não vou correr, não, hein? Ai! Olha aí o joelho na minha bunda. Selminha, você quer esses garfinhos de plástico? São engraçados, sabia? Vocês querem jogar fora o negócio, vocês oferecem pra empregada. A alegria de Bob pode até durar pouco. Mas o brasileiro não desiste nunca. Olha eu! Azarando na grade. Por mim pode ficar à vontade. Ih, aí! Deu gosto de sal! Com Samantha Schimutz. Le Chateau de Mojane. Nossa, rolha cheirosa, hein? Que isso? Que rolha é esse, Ney? Torrica 2. Hi, what's your name? Yes. No. Baby. Qual o seu nome? É uma pergunta básica. Ah, então, não, por isso que eu me confundi. Como eu te falei, meu inglês é avançado, é o básico, ele me confunde. Breve nos cinemas.